Eu pedi para o médico me passar uma reflexão para fazer a ressonância da cabeça durante a pandemia. Ele disse, mas você tem certeza? A pandemia e tal, as pessoas... É melhor evitar, né? Ficar numa máquina, no hospital. Falei, eu tenho certeza, eu não quero esperar. Tem alguma coisa. Porque tem alguma coisa e está evoluindo. Então, eu quero entender logo. Eu tive medo de ser Alzheimer, eu tive medo de ser... Várias coisas me passaram pela cabeça. E, assim, hoje não é que eu pense assim, Alzheimer é melhor, esclerosis múltipla é pior. Você só quer saber o que você tem. Você quer saber o que você tem, exatamente. Porque eu acho que a gente ter o diagnóstico, ele não é uma sentença. E, como sempre me lembrou muito o meu médico no começo, que eu fiquei muito triste com o diagnóstico, ele não é uma sentença. E ele é, de uma certa forma, libertador. Você pode cuidar. E você já está tratando, né? Estou. E como cuida? Eu tomo um remédio, eu pego o remédio pelo SUS. Que bom que tem um remédio. É. Tem vários remédios. Cada caso é um caso. Então, assim, nunca vão numa coisa assim de ver o tratamento de alguém e falar assim, ah, vou pegar esse tratamento para mim. Não. Vai no seu médico, na sua neurologista ou seu neurologista e ver qual é o tratamento apropriado para o seu caso. E dá para ver se fez uma ressonância, foi isso? Fiz. Aí, quando deu o resultado da ressonância... Dá para ver? Dá. Dá. São lesões. Chama a esclerose múltipla, porque a palavra esclerose vem de manchas brancas. É das veias, não? E são várias. São manchas, né? A esclerose vem de manchas brancas. Então... E é comum, se nessa idade já se manifestar? Então, é. Eu não sabia que era, mas aí... Depois, eu fiquei sabendo que muitas... Você é jovem, né? É uma doença rara, mas, assim, considerada rara, né? Mas muitas mulheres entre 30 e 45 anos são diagnosticadas, às vezes até mais jovens, mas essa é a idade pico, assim. E, muitas vezes, uma coisa incomum, assim, é terem descendência europeia, pele branca. Então, enfim, são questões aí que ainda estão pesquisando para entender o porquê. Porque não se sabe o porquê da doença, apenas que é uma doença desmielizante. É genética, não é? É, provavelmente genética. E o tratamento, então, você consegue dar uma desacelerada na doença, é isso? Consegue. Você consegue frear a doença, é o que se espera do tratamento. Nem sempre, sabe, Luciana, tem casos e casos. Tem pessoas que, infelizmente, testam um medicamento, não dá certo, vão para outro, vão para outro. E, nisso, a doença vai ficando mais agressiva, né? Então... Mas, no seu caso, está dando certo. Tá. No meu caso, está dando certo, porque eu já fiz a segunda ressonância depois do diagnóstico, um ano depois. E mostrou que as lesões estão estacionadas, não cresceram, não tem lesões novas. E elas não atingiram a medula, o que é muito bom também. Elas estão só no cérebro. Sim. E é isso. As escleroses são manchas brancas, por isso tem esse nome, esclerose. E são múltiplas, são várias. Mas, apesar disso, elas podem ser em vários lugares diferentes. Essa mulher vai fazer uma peça em Curitiba. Agora. Estou começando a ensaiar agora em agosto. Já estamos ensaiando, na verdade. Que delícia. Estamos fazendo trabalho de mesa. Mas, em agosto, a gente vai para Curitiba, eu e o ator, o Guilherme Prates. E eu estou super feliz, assim.